Olá, graça e paz, boa tarde aí, início de noite, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-los, que Deus abençoe a todos, aqueles que estão aí chegando, já faz algum tempo que eu não faço live, desde que eu tive o Covid, dei uma parada, fiquei no ambiente recluso, boa noite, boa noite, seja muito bem-vindos, graça e paz aí a todos, ok? Espero que tenham aí um excelente feriado, aí um excelente início aí de final de semana, boa noite, seja bem-vindo, já já nós vamos receber aí a presença do meu amigo Bispo J.B. Carvalho, nós vamos estar falando um pouco da Conferência Global 2020, que tem por tema visão perfeita e nós vamos estar batendo um papo sobre isso aí, mas vamos lá, deixa eu ver de onde você está participando, já faz, estou meio enferrujado, já faz um bom tempo aí que não faço live, tenho participado de algumas, mas a última que eu fiz, se não me falha a memória, foi aquelas três da manhã que fiz para os casais, foi bem legal, mas logo depois dei uma parada, acredito que tem quase três meses aí, é isso aí, vamos lá, Renilda de Recife, e eu mando um abraço para você, a Kátia do Ceará, a Nath Melo lá de Salvador, é isso aí, isso já estou totalmente recuperado, graças a Deus, um pouquinho aí quietinho somente, isso aí, vamos lá, diga aí de onde você é, ao Rufino aí de, não disse onde é, mas boa noite aí Rufino, vamos lá, Carla da Baixada Fluminense, isso aí, a Ana Paula de Fortaleza, a Keila de Campos, vamos lá, um abraço aí para Brasília, Brasília, como é que está aí nas escuras, é isso, está sem luz aí em Brasília, vamos lá, tem gente aí, a Graça de São Gonçalo, o Erval aí, é, Santa Catarina, né, isso, vamos lá, João Pessoa, a turma da Paraíba, São Paulo, Pernambuco, aí Belém do Pará, New Jersey aí, meu amigo, Samir Mustafá ligado conosco, tem gente aí, vamos lá, Rondônia de Paranás, belíssima cidade, Abreu e Lima lá em Pernambuco, tem gente do Piauí, Palmas, isso aí, Paulo Afonso na Bahia, isso, tem gente de Salvador, vamos lá, gente, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, graça e paz aí a todos, tem gente dizendo aí de Brasília que onde ela está é a Cristina, é isso, a Cris Lima, está dizendo que está tudo normal, tem gente de Guarulhos, lá do Goiás, a terra do Piqui, isso aí, do Norte Fluminense, Campos dos Goitacazes, isso aí, São José do Sabugi, é isso, Sabugi, não sei, lá no Sertão da Paraíba, um grande abraço, tem gente de Fortaleza, nos Cornelio e Procópio, isso, um grande abraço, vamos lá, tem mais gente da Paraíba, tem gente de Franca, interior de São Paulo, já fiz alguns eventos aí, sejam muito bem-vindos, gente de Pirassununga, Nova Iguaçu, aqui pertinho de mim, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe todos vocês, é um prazer estar aí retomando uma live depois, já de alguns meses parados, sem conversar com vocês, só participando de lives com amigos, certo, muito bem-vindos aí a todos, espero que estejam vivendo aí um tempo de vitória, certo, um tempo aí, é, onde Deus, é, esteja, deixa eu já aqui, vamos lá, Deus abençoe aí a todos, vamos lá, Deus, sejam muito bem-vindos aí todos, estamos aguardando aí o Bispo JB para entrar conosco, olha ele aí, olha ele aí, como estamos, meu amigo? Um grande abraço, graças a Deus, muito bem, louvado seja o Senhor, e você, como é que está, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, estou aqui em São Paulo hoje, estamos aqui, hoje estamos inaugurando nosso templo na Vila Olímpia, hoje à noite e amanhã. Legal, bênção, queridão, bênção, bênção. Bom, queria que você desse boas-vindas aí para essa turma que já está ligada conosco, já tem uma turma aí, né, que eu sei que está ansioso para ouvir um pouco dessa sabedoria, desse bate-papo, que é tão enriquecedor para todos, né, para mim e para todos que estão participando. Que bênção, muito obrigado, Cláudio Duarte, meu amigo, é, quero saudar a todos, nós estamos vivendo um tempo que não tem sido fácil para ninguém, né, um tempo ímpar, singular, todo planeta está sob prova, sob teste, e é nesses momentos que nós extraímos o que é, o que há de melhor ou pior dentro de nós. Eu tenho visto muita gente surtando, muita gente explorando seus medos e criando uma série de outros expedientes que estão azedando, atrapalhando a vida, e tem outros que estão se esticando, né, estão se aperfeiçoando, se aprimorando. É importante a gente entender que o mundo é feito de frequências e você tem que abraçar a frequência certa se você quiser ser bem-sucedido. João 10, 10, diz, eu vim para que tenham vida e vida é abundante, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ambas as expressões, eu vim e ladrão veio, tem a ver com uma permissão, com aceitação, com uma batida na porta, dizendo, eu posso te oprimir? Às vezes o diabo chega a você e fala assim, eu posso te oprimir? Eu tenho umas ideias boas aqui para você, para você ficar bem triste, arrasado, acabado. Então ele começa a pintar um futuro, né, começa a pintar um quadro, um horizonte, e nesse horizonte você só perde, nesse horizonte você se desgraça. E aí vem Deus, eu vim para que tenham vida e vida é abundante. Ele bate na porta dizendo a você, olha, eu tenho um outro futuro para você, eu tenho uma outra pintura, eu tenho um outro quadro, um outro horizonte. E hoje o grande desafio, Cláudio, é a gente conseguir abraçar essa visão de Deus para nós na vida e abdicar de todos esses terrores, pavores, medos, ansiedades, preocupações, crises que querem assim se acometer sobre os nossos sistemas de crenças. Então minha saudação é essa, Jesus veio para te dar vida e vida abundante, não deixe o ladrão te roubar, te matar, te destruir, não acredite nas mentiras de Satanás. Bom, meu amigo, as suas conferências ou as conferências da CN são sempre muito gratificantes, são muito enriquecedoras e, apesar do adiamento aí por causa da pandemia, ela acontece na próxima semana, certo? Nos estimulando a ter uma visão perfeita, a observar as coisas por um ângulo correto, certo? A sair dessa visão fatalista, dessa coisa de comiseração e eu sei que nós estamos ansiosos, eu sou um dos palestrantes de 25, a partir do dia 25 aí até o dia 28, não é isso? Sim, perdão. Não, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa visão, esse ampliar, esse consolidar, de uma visão firme, forte, vencedora. Fala um pouco disso para a gente aí. Cláudio, a Conferência Global já tem nove edições, eu acho que você participou pelo menos duas sete aí. Isso. Pelo menos. E nós estamos com o tema esse ano, Conferência Global 2020, visão perfeita. E todo ano na Conferência Global é um tempo de atualização, onde a gente se reinventa, onde a gente vê esse futuro que Deus está pintando, onde a gente vê os próximos passos que a gente tem que dar. Toda a nossa vida se resume a uma questão, o que eu estou vendo? Qual é a sua perspectiva, o seu ponto de vista? O que você vê sobre você mesmo, como você se enxerga, define quem você é. Como você enxerga o mundo, define as suas reações, os seus movimentos no mundo. Como você enxerga o dinheiro, como você enxerga a bondade de Deus ou não. Como você enxerga a amizade, relacionamento, vai definir seus comportamentos. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se você tem escuridão no olhar, você vai ver tudo muito escuro, lúgubre. Se você tem catarro nos seus óculos, tudo é catarrento. Se você tem óculos quebrados, tudo está quebrado. Porque tudo depende da visão, da perspectiva, do olhar, da maneira como se enxerga. O povo estava entrando na Terra Prometida, mandaram 12 espias, 10 trouxeram relatório, 2 trouxeram um relatório diferente. Eles entraram na Terra Prometida e 10 disseram, nós não conseguimos conquistar a Terra porque nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles nós somos também como gafanhotos. Às vezes você não é aquilo que você pensa que é, nem aquilo que os outros estão pensando que você é. Às vezes você acaba se tornando aquilo que você está pensando que os outros estão pensando que você é. Bom, é mais ou menos como olharmos os discípulos no barco, no meio de uma tempestade de madrugada, e 11 deles ficam com medo e um consegue olhar aquele ambiente e ver uma excelente oportunidade de viver o extraordinário, de sair do barco, de viver o sensacional, de provar o incrível, de poder sair dali dizendo, essa semana um homem andou sobre as águas e esse homem fui eu. E eu vejo de uma forma muito positiva isso. Hoje nós sabemos que ainda estamos num ambiente extremamente restrito para participarmos de eventos. Então, explica um pouco para a gente como é que vai acontecer a Conferência Global, quantos palestrantes, quais são os horários, como é que as pessoas podem participar de forma presencial, se ainda há espaço, e online. Como é que vai funcionar tudo isso? Então, Cláudio, o grande movimento da Conferência Global esse ano vai ser online. Nós temos três tipos de ingressos online, temos 40 treletores, serão imersões, mergulhos, gente internacional do Pedigree, do Eric McManus, Bill Johnson, Benny Johnson e Lance Wallnau, e gente como você e tantos outros que vão estar com a gente durante esse período de quarta-feira da semana que vem, dia 25, até o dia 28, no sábado. Nós teremos 500 pessoas presencialmente. Nós abrimos aí um ingresso para essas 500 pessoas e tem ainda algumas vagas. Então, serão 500 pessoas presencial e o restante do pessoal online. E você pode fazer sua inscrição, você que está nos assistindo aí, pelo site conferenciaglobal.com.br, conferenciaglobal.com.br, corre lá, faça sua inscrição e vamos estar juntos. Será um tempo de atualização. É um tempo de pegar essas plantas celestiais, esses blueprints, essa visão de Deus para o mundo, porque nós estamos muito apavorados do mundo. A gente está cheio de confusão, Cláudio. Não dá fácil as coisas, não. As coisas não estão. Não, não tem nada acontecendo fácil do mundo hoje. A eleição americana, ela realmente é um marco, um ponto de inflexão que pode ser para o bem ou para o mal. Tudo que está acontecendo hoje com relação a essa pandemia, China, União Europeia, globalistas, movimento progressista, toda essa visão de uma ditadura global. A gente só tem a igreja para salvar o mundo desse caos, dessa desordem, dessa bagunça que querem provocar. E se a gente não tiver o olhar de Deus, a conta não fecha, Cláudio. Olha, se Deus não estiver nesse negócio, está todo mundo frito. É, o que me parece é o seguinte, olhando para tudo aquilo que nós temos ouvido o tempo inteiro, sendo bombardeado o tempo inteiro com essas posições contrárias, esses ataques que estamos vendo de todos os lados, me parece que tudo isso acaba trazendo para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa, uma visão muito pessimista, às vezes dá a impressão de que o mal vai vencer. Se não estivermos alinhados com Deus, se não estivermos posicionados, nós podemos ter a nossa visão comprometida. Certo? E hoje, conversando com as pessoas, inevitavelmente, nós acabamos vendo o pessimismo praticamente imperando na maioria dos lares, dos casamentos, dos negócios, na caminhada de fé. me parece que essa crise realmente comprometeu a visão. Então, me parece que o que nós precisamos, e essa é uma das propostas também, aí da conferência, é dar uma mudada nessa lente, é transformar essa lente para que as pessoas consigam ter uma visão na ótica de Deus, ou sobre o prisma de Deus. É mais ou menos isso? Perfeitamente. Você conseguiu resumir de maneira precisa. Tantos textos bíblicos que eu poderia citar um após o outro. Eu estou fazendo uma coisa nova, porventura, não o percebeis. Não o perceber é um desafio divino. Você não está vendo? Ei, você não está vendo o que eu estou fazendo? Estou colocando um caminho no deserto. Você está vendo o deserto? Eu estou colocando um caminho no meio do deserto. Você está vendo o ermo? Eu estou colocando um rio jorrando no meio desse ermo. As escrituras falam a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que vivia confortavelmente, compra de mim colírio para os teus olhos para que vejas. A Nanias orou por Paulo com a imposição de mãos e quebrou aquela casca, aquela crosta do olhar de Paulo que só enxergava a religião, o farisaísmo e a perseguição que ele tinha contra os cristãos. Então, nós temos que limpar nossos olhos, Claudio. Temos que limpar nosso olhar, temos que tirar a trave do olho. Se eu colocar uma coisa aqui, uma trave, tudo que eu vejo vai ter essa trave. Então, muitas pessoas têm um olhar prejudicado, comprometido. O Bill Johnson diz, é um dos nossos proletores, se existe alguma área da sua vida em que você não tem esperança, você está sob um espírito de engano. Se existe alguma área da sua vida em que você perdeu a esperança, é porque o ladrão conseguiu mentir para você. ele conseguiu convencer você sobre algo que não é verdadeiro. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A Bíblia está descrevendo um Deus atrás de empoderar aqueles que querem aceitar o seu comando. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. os profetas eram videntes, eram aqueles que viam. Deus pergunta para Jeremias, o que tu vês? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele diz, viste bem. Deus está questionando o profeta sobre o que ele está vendo, porque eu trabalho, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O contexto de amoreira e de trabalho, que é a mesma raiz, trabalho e amoreira, vem de uma mesma fonte dentro do hebraico, que significa um trabalho árduo, um trabalho duro. Deus está dizendo, eu vou dar duro para cumprir o que eu te prometi. Deus diz, eu vou trabalhar para fazer aquilo que eu disse que ia fazer no mundo. Então, tudo isso é de uma perspectiva, de uma visão, de um olhar. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O que nós estamos vendo? Eu quero perguntar a você que está me assistindo, quase duas mil pessoas. O que você vê? Então, as pessoas têm olhares para... os expedientes aí da mídia. Eu rogo a você que pare de ler jornal. Como disse o Denzel Washington, se você não lê jornal, você está mal informado. Você está mal informado. Você está desinformado. Se você vê jornal, você está mal informado. Você fica em uma série de expedientes que têm a ver com a agenda, com a redação do que eles querem transmitir biologicamente, religiosamente ou politicamente para nós. Então, nós vivemos uma era, assim, de muita escuridão. As trevas cobrem a terra, mas de muita luz. A glória do Senhor está sobre nós. Para mim, Cláudio, é uma armagem de dom. Essa guerra já começou, já tem tempo. Nós estamos nessa batalha final entre o bem e o mal, a consumação dos séculos, o joio e o trigo, os bons peixes e os maus peixes, a ideia dos cabritos e das ovelhas. Deus está fazendo... Existe uma separação. quem é bom, quem é legal, quem é do bem, vai se mostrar. Quem é do mal, vai ficar mais mal. Paulo disse que a insensatez deles será de todos revelados, como Jânios e Jambres, e que eles irão de mal a pior. O que Paulo está dizendo é que existe gente ímpia e má que vai ficar pior do que está, mas que a insensatez deles será esclarecida. Nós vamos ver tudo isso. Salmo 91, verso 7 diz somente com os teus olhos verás e verás a recompensa dos ímpios. Deus está prometendo que o ímpio sem recompensa vai chegar. Da parede, lá na Babilônia, não sei de onde aí, de algum desses estados aí, espero que lá de Brasília também, principalmente aí desses lugares onde a gente está vendo aí esse mal tentando prosperar e se disfarçar de bem, porque o problema não é só ser mal, é tentar parecer bom, então o juízo vai chegar, a conta vai chegar, Deus não vai deixar passar. Nós viveremos uma década extraordinária, Cláudio, mas com grandes desafios e grandes conflitos. Bom, amigo... A Bíblia diz assim... Foi. Não, eu só ia falar um comentário com você sobre as promessas, porque o que tem me chamado muita atenção é que vemos esse pessimismo e essa falta, essa ausência de garantia, que é o que me parece, num ambiente secular, talvez isso seja perfeitamente explicável, nós consigamos entender. Mas quando olhamos o pessimismo e essa insegurança no meio daquelas pessoas que servem por isso, isso me deixa um pouco preocupado, certo? H recebe uma informação de Deus de que aquele filho dela também geraria ou faria parte de uma grande nação. Mas quando lhe falta a água, me parece que o medo, a situação que ela está vendo ao redor ali, a sua vista, me parece que começa a ficar comprometida e ela então deixa o menino que Deus diz que seria uma grande nação e ela se afasta dele achando que ele vai morrer. E o texto diz que o anjo abre os olhos para que ela consiga ver uma fonte que estava perto dela. O texto não diz que a fonte apareceu. Me parece que a fonte já estava ali, mas ela estava envolvida num pensamento tão obscuro que a solução e a promessa estavam do lado dela, mas o medo, a insegurança, certo? Fez com que ela não conseguisse enxergar. E me parece que hoje nós estamos vendo esse ambiente mental, certo? descrevendo a visão dos crentes e é isso que me preocupa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A Bíblia diz que todas as coisas abaláveis vão ser abaladas para que somente as coisas irremovíveis, inabaláveis, permaneçam de pé. O abalo não é ruim, o tremor não é ruim. Ele só vai definir quem está conectado em Deus e quem não está. Só vai definir qual é a estrutura que está afincada seus alicerces nos valores da eternidade ou aquelas que estão marianos entre mentes as coisas do mundo do sistema vivente, da era presente. E o que nós estamos aqui vendo? Essa palavra é muito boa, mas muito boa. A fonte estava ali e ela enxergou o que já existia. Como o cordeiro estava lá no Monte Moriá. Sim. E Abraão viu o cordeiro. O princípio é o filho não vai morrer. Você está pensando que existe alguma coisa que vai morrer aí por aí? Não. Existe uma coisa que você não está vendo que é a solução para a sua vida. Existe uma solução perto de você. Existe uma solução perto do seu lado. Existe uma fonte do seu lado. Existe um cordeiro. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou colocando um rio, uma fonte. Eu estou colocando um cordeiro. Eu estou colocando um caminho. porventura. Não percebei. Esse é o grande princípio porque tudo que você precisa para a vida já está à sua disposição. O seu futuro já está preparado antes da fundação do mundo. As pés dos dois verso dez. Ele preparou as boas obras de antemão para que andássemos nela. Sabe o que ele está dizendo? Antes de eu nascer, ele já preparou o que eu ia fazer, o meu trabalho, minha vocação, as portas abertas, minha missão, meu propósito. Deus é um pai bondoso, então ele preparou o enxoval dos seus filhos antes de seus filhos chegarem ao planeta. Pais desseis preparam o enxoval dos filhos. Eles investem em sua vida nos filhos. Deus investiu e deu até o seu único, o seu único, o unigênito para que todo aquele que nele que não pereça mais tenha a vida e depois ao introduzir o primogênito, que agora é o primeiro, na terra de todos os anjos de Deus o adoram. Mas a sua preocupação é válida? O que me assusta é esses crentes tão assustados. O grande desafio me parece que nesse ambiente onde algumas pessoas morrem, outras conseguem prosperar. Alguns ambientes onde as pessoas sofrem é aquela historinha, no ambiente onde uns choram e outros encontram oportunidade para vender lenços. Então, o que nós vemos hoje, a Bíblia diz que nós precisamos transformar ou ser transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. E o grande desafio me parece que está em desatar, em encontrar essa chave que consiga abrir a mente para que ela te ofereça uma nova lente para que você consiga colocar sobre os seus olhos. Certo? Então, me parece que quando as pessoas olham para o gigante, por exemplo, o que elas veem é um homem grande que já venceu inúmeras batalhas, ele é mais forte, ele é mais poderoso, mas um rapaz aparentemente inexperiente consegue enxergar que falta para aquele gigante, além de seus músculos, além de um placar que seja a seu favor, além de uma torcida que seja totalmente favorável a ele, ele tem algo que o compromete, ele não tem Deus. E aquele menino consegue enxergar nas suas vitórias aí, né? De campo, vamos dizer assim, as suas experiências com Deus. Isso você não acha que está faltando, o povo está conhecendo bastante a Bíblia, lendo um pouco mais, tendo acesso a muitas mensagens, de diversos preletores hoje na internet, mas que está faltando experiência ir para o campo, lidar com o urso, lidar com o leão, ter as suas batalhas ali, será que não é isso que muda nossa mente e faz com que tenhamos a certeza de que Deus é conosco? Porque nós, quando olhamos para o gigante, nós não damos muita bola para ele, sabemos que ele é grande, podemos até ter um pouco de medo dele, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola, que o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que derrubou Jericó, ele continua onde sempre esteve, no controle de tudo e o melhor de tudo, ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado e mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. O profeta, o servo do profeta apanhece de manhã e está tudo por causa. Seu áudio ficou um pouquinho baixo para mim, bicho. E agora, voltou? Voltou ou não? Estou, agora voltou. O profeta, o profeta acorda de manhã com o servo dele em susto. Senhor, está tudo dominado. Foi aparecendo a bachada aqui. Chegaram os traficantes aqui e controlaram tudo. E agora, o que a gente faz? E o profeta diz, Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Mais uma vez, visão perfeita. E ele vê todo o arraial cercado de carros, carruagens, cavalos de fogo, exércitos celestiais cercando tudo mais. E ele diz, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Com Deus, você sozinho é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que não existam pessoas ou coisas contra nós. Significa que eles são votos vencidos. Porque se Deus está do nosso lado, quem vai se atrever? Agindo Deus, quem impedirá? Mas a sua preocupação é válida, porque está faltando gente com real experiência com Deus, como Jacó, que só lá no Valde de Abó começa a ser chamado pelo nome de Deus. Antes era o Deus de Abraão e de Isaac. Tem muita gente que tem o Deus do pai e da mãe, o Deus lá do fulano de tal, o Deus do pastor que ora por mim, o Deus do profeta lá que fala as palavras proféticas. Não, não, não. Você precisa da sua experiência com Deus, você precisa do seu relacionamento com Deus, você precisa matar o urso, você precisa matar o leão para matar o gigante que está na sua frente. Então, você tem que cultivar hábitos espirituais, vida devocional, você tem que buscar a Deus enquanto você pode achar, você tem que invocá-lo enquanto está perto, isso não é uma coisa que você paga ninguém. Eu tinha um médico aqui que me encarra para mim, o bispo, eu não posso pagar ninguém para jejumar por mim, não? Eu falei, isso aí é uma coisa que só você pode fazer por si mesmo, não dá para você com esse expediente de recurso de dinheiro pagar uma coisa tão sacra, tão valiosa, tão sagrada. Mas o meu ponto é, vale a pena ser um cristão de verdade, porque tem muito crente raimundo, perdão os raimundos que me assistem, um pé na igreja, um pé no mundo, indefinidos, como disse Elias, se o Senhor é Deus, seguia o Senhor, se Baal é Deus, servia Baal, por que coxiais entre dois pensamentos? A vida em Deus, mergulhada, profunda, entregue, porque fé não é um esforço, é uma entrega. Eu me lembro que eu, há mais de 30 anos atrás, Cláudio, eu acreditava em Jesus, eu acreditava em Jesus, eu passei alguns anos na minha vida acreditando em Jesus, mas um dia, há mais de 30 anos, eu me tornei um seguidor de Jesus. Eu era alguém que acreditava em Deus, acreditava em Jesus, acreditava na Bíblia, mas um dia, há mais de 30 anos, eu disse, agora eu sou um discípulo dele, e eu o sigo desde lá, porque há uma diferença entre aqueles que acreditam e aqueles que seguem a Jesus, aqueles que ouvem a palavra e aqueles que a praticam, há uma diferença entre frequentador de igreja e discípulo, a Bíblia dizia para todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, Deus não nos chamou para fazer membros de igreja, Deus nos chamou para fazer discípulos, pessoas que vão guardar os mandamentos, seus ensinos, porque se Jesus está indo por aqui, tem muita coisa que você não pode dizer que está seguindo Jesus se você está indo por ali, se uma pessoa que nos assiste está aí vivendo em alguma mentira, você não está seguindo Jesus, se você vive em adultério, você não está seguindo Jesus, se você está soltando seus bichos aí, seus monstros que estão aí, suas contradições internas, dizendo assim, ah, eu posso sair desse armário e viver minha vida como eu quero, porque é isso que o mundo está dizendo que eu posso, você não está seguindo Jesus, Jesus disse, arranca o teu olho, arranca o teu braço, é melhor entrar sem o olho e sem braço no céu, na eternidade, na nova estação do mundo, no que nós chamamos da eternidade, do que com todo o teu corpo ser lançado do inferno, então o que nós carecemos hoje, respondendo a sua pergunta, Cláudio, é de discípulos e não de membros de igreja. É, você falou algo que para mim é muito importante aí também, que é o moço andando com o Eliseu e o Eliseu consegue ver coisas que o moço não consegue e é muito importante nós andarmos com gente que já ampliou a visão, já foi para outro nível, porque esse tipo de relacionamento, ele nos promove, certo? Precisamos evitar relacionamentos que nos possam retroceder, andar para trás, certo? E questionar, eu, e uma coisa quando você estava falando me chamou muito a atenção porque eu lembrei da conversa de Deus com Josué, logo no início do capítulo 1, Deus está conversando com Josué e dizendo, olha, o Moisés, meu servo, ele é morto e você era servo de Moisés e Deus está dizendo para Josué, a partir de agora você não vai mais andar na sombra e nas decisões do meu servo, chegou a hora de você ser meu servo, certo? Chegou a hora de você assumir a responsabilidade de suas ações e de ouvir a minha voz. Me parece que muitas pessoas gostam muito de estar nas sombras de profetas, as sombras de outras pessoas, é o outro que ora, a interpretação é do outro e me parece que nós estamos vivendo um momento onde Deus está requerendo de nós, primeiro, que venhamos ser extremamente seletivos em nossos relacionamentos para que possamos selecionar as pessoas que conseguem vislumbrar coisas que nós ainda não enxergamos, mas vamos enxergar em nome de Jesus e mais do que isso, vivemos as nossas experiências, arcarmos com as nossas responsabilidades, eu acho que o grande desafio de uma visão perfeita é entender que o que os outros fazem tem pouco poder sobre a nossa vida, o que o diabo faz, tem pouco poder sobre a nossa vida, mas o que nós fazemos tem muito poder sobre a nossa vida, então, caminharmos numa visão mental onde isso venha a ser desatado para que venhamos a nos comportar como vencedores e consigamos enxergar essa nova fase como uma fase de grandes oportunidades de vivermos o incrível, o sensacional, o extraordinário. Que incrível, que incrível, e eu convido você que está nos assistindo, talvez você entrou agora, participar da conferência global, essa é a nossa proposta, tirar as vendas, cair as crostras que impedem o olhar, a visão, a percepção, o colírio lá de Laodicea, a visão de Eliseu com o seu discípulo, a visão de Isaías 43, eu estou fazendo uma coisa nova, você não está vendo, e todas as declarações de Deus que quer muitas vezes a minha afirmação, o que você quer que eu te faça? Você fala assim, o cego está ali, ele quer o quê? Ele quer ver, ele não quer um cão guia, o que eu quero que eu te faça? Eu quero andar, eu quero viver uma vida plena. O ponto é, Cláudio, e muito bem posto por você, é que existem duas situações aí no que foi posto. Primeiro, andar com as pessoas que têm visão, você precisa de alguém que, Davi era um matador de gigantes e as pessoas que estavam perto dele se tornaram matador de gigantes. Então, você tem que ter parcerias, relacionamento com pessoas que vêm, que enxergam. Eu, por exemplo, fiz uma entrevista com o Bill Johnson para essa conferência. ele teve que gravar, ele não vai poder participar ao vivo, mas ele gravou a entrevista comigo. O que ele falou para mim na entrevista já valeu o bilhete. Só o que ele disse, a visão que ele transmitiu, me encheu, eu fiquei assim, possuído. Eu falei, que loucura o que ele acabou de dizer, é uma chave que muda a vida, entendeu? Você recebe um insight numa mensagem de alguém que viveu, e não é somente a experiência de falar, mas a experiência de ter vivido aquilo. Davi foi lá, matou gigantes e as pessoas que estavam do lado dele mataram gigantes. Mas você tem que fazer esse trabalho de desemancipação e sair da dependência, porque tem gente viciada com a dependência. Ele quer viver ali, daquele jeito. Eu estou vivendo um momento na igreja agora muito importante. Um discípulo meu, filho nosso, que eu batizei ele, eu fiz o apelo, ele se converteu, eu casei. Um dia ele é pastor, disse, agora eu quero ir para São Paulo. Quero abrir uma igreja lá. Eu falei, verdade, é isso? Pensa direito, olha mais um pouco. E ele, é isso que eu quero. E ponto. E comecei, a gente enviou, a gente está aqui na Vila Olímpia inaugurando o novo templo que a gente está abrindo aqui. Vamos abrir uma outra igreja até março aqui também em São Paulo. Já é a primeira. E ele foi. Um outro discípulo me chamou e disse, olha, eu quero ir para Cuiabá, tem um movimento lá. E começou uma reunião lá, já tem 60 pessoas, está chegando em 100 pessoas a reunião. E ele largou o trabalho dele, queimou as pontes e foi embora. Um outro discípulo disse, eu quero ir para Miami. Ele ganhava 20 e tantos mil reais no salário, como funcionário público, servidor público. E abdicou do trabalho. Falou assim, eu não quero voltar lá mais nunca. Eu falei, foi para Miami. Foi para Miami e abriu uma comunidade das nações lá. E eu falei, você está maluco, vamos conseguir a licença. Até que a gente insistiu, insistiu que a gente conseguiu a licença, ele tem dois anos, para poder voltar ou não. Ele falou, não teria essa possibilidade, eu só queria ir, sem possibilidade de voltar, queimando todas as pontes. Então, os filhos estão saindo, obviamente estão sendo enviados, eles não se enviaram. Desconfio de quem se envia. Uma das coisas que você tem que perguntar para um líder é quem te enviou, quem são seus amigos, quem te aponta. Quando Jesus foi questionado da autoridade dele, com que autoridade você faz essas coisas? Ele falou, olha, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Ele está falando do cara que batizou ele. Hoje eu tenho um privilégio, Eduardo, depois de mais de 30 anos de ter o meu pastor na minha equipe pastoral, pastor Marinho Sena. ele me batizou, ele me mandou para a faculdade teológica e hoje faz parte do meu time de pastores. Isso, para mim, é uma grande coisa. Então, nós precisamos ter em mente que nós fomos vocacionados para algo mais. A gente não pode viver nem a autossuficiência, nem tão pouca codependência. Bom, Misto, nós já estamos chegando ao fim aí, mas eu só queria fazer uma colocação e depois queria que o senhor finalizasse aí com a sua fala. Vamos voltar aqui a visão, essa questão da visão perfeita. Se nós olharmos aos nossos ancestrais, vamos dizer assim, todas as vezes que escurecia, o homem era obrigado a se buscar abrigo. A noite, a escuridão, ela trazia os perigos, ela trazia o desconforto da perda, da visibilidade. Então, durante esse tempo, ela só podia ter atividade diurna. A partir do momento que escureceu, ele ficava impossibilitado e tinha que se... E uma das melhores maneiras que encontrou de conseguir isso foi quando teve acesso ao fogo. A luz do fogo dava a ele, certo, primeiro o calor, depois afastava os predadores, mas também permitia que ele conseguisse ter uma visão ainda que muito limitada ao redor de sua fogueira. Ali ele conseguia exercer algumas atividades a dois, três metros, tirando proveito daquela luz. Com o tempo, ele descobriu que poderia fazer uma tocha, e poderia colocar alguma coisa ali, e poderia, então, dar a ele a possibilidade de caminhar um pouco, de romper aquela escuridão, de exercer com algumas limitações, algumas atividades, um pouquinho mais além. Mas depois ele descobriu o combustível. E depois que ele descobriu o combustível, aí, se ele tivesse o combustível, ele teria luz. Enquanto ele tivesse luz, as trevas seriam rompidas, e ele iria onde quisesse enquanto tivesse o combustível. Me parece que a ideia da visão perfeita é oferecer às pessoas exatamente esse combustível. Certo? Me parece que, pelo menos, é com essa finalidade que eu estou indo para a global, para fazer com que as pessoas tenham combustível suficiente para vencer a escuridão, certo? Para vencer as limitações impostas pelas circunstâncias, e conseguirem romper e alcançar o incrível, o extraordinário. É essa a minha função como um dos preletores da visão perfeita. E eu queria que o senhor finalizasse falando disso, porque é com essa expectativa que eu vou ferramentar essa turma, e se você que está participando conosco, quiser obter essa experiência, participe conosco, porque nós vamos com força total te dando combustível para romper as trevas. você é muito criativo, Cláudio, eu vou pegar esse esboço seu aí, vou pegar uma mensagem e vou dizer que foi um anjo que me revelou. Hoje a gente tem aí um grande sábio, uma espada luminosa, e tem vários expedientes novos aí que iluminam o nosso caminho, a gente tem energia elétrica, e uma série de energias outras fotovoltaicas, energia solar, e etc. Enfim, a partir desse seu raciocínio que começa lá no fogo ancestral, nós podemos construir muitas ideias. E a ideia é que a palavra de Deus é fogo, e é martelo que esmiúça a penha. Eu quero finalizar dando uma palavra que está muito forte dentro de mim. Deus falou para a igreja de Éfeso, eu conheço o teu labor. a igreja de Éfeso resiste aos falsos apóstolos, ela perdeu o primeiro amor, mas ela odeia as obras dos nicolaitas. Há uma instrução bíblica sobre a igreja de Éfeso, mas eu quero me prender na parte, eu conheço o teu labor. A palavra labor ali é copos, copos é um trabalho exaustivo, um trabalho dobrar metais com a bigorna. Então, Deus está falando, eu conheço o seu labor. E aí, eu quero finalizar essa parte, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiúça a penha. Deus está falando de dois elementos que juntos dobram metais pesados e constroem essas espadas, essas ferramentas, esses armamentos, esse arsenal bélico. Fogo e martelo. Para fazer uma espada, os velhos colocavam a espada no fogo e batiam nela, muito tempo batendo. Até que ele tinha uma espada muito afiada que era um instrumento de guerra valiosíssimo, era uma metralhadora hoje, era um tanque de guerra. Então, se a gente quiser ter uma visão perfeita, a gente tem que voltar para a Bíblia para que ela nos atualize, para que ela seja capaz de moldar realidades à nossa volta. Porque se nós tivermos uma visão de impotência, nós vamos ficar condicionados à realidade que nos foi imposta de Covid-19, de ditadura global, de pensamentos ruins. Mas nós somos termostatos que definem a temperatura ao invés de ser termômetros que medem a temperatura. Então, nós somos capazes de dobrar situações difíceis com o martelo e com o fogo da Palavra de Deus. Então, eu quero deixar você aí, conferenciaglobal.com.br venha receber uma atualização. Você pode vir em Brasília, tem poucos ingressos presenciais, mas ainda existem. Mas você pode entrar no site e fazer sua inscrição. Você pode fazer o online. Tem vários pacotes, várias jornadas. Durante cinco dias nós vamos estar juntos de quarta a sábado. O Paulo Duarte é um dos nossos preletores, já confirmados. o ano que vem ele vai estar e daqui a 20 anos também. Daqui a 30 anos nós vamos estar bem velhinhos, mas nós vamos estar juntos. Foi. Com certeza. Chega, travou aqui o negócio que a internet não está ajudando. Mas, olha, faça sua inscrição lá no conferenciaglobal.com.br para a Conferência Global Visão Perfeita. Vamos levar essa tocha. Vamos iluminar o mundo. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobram a terra, mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor. Meu amigo Cláudio Duarte, muito obrigado. Deus abençoe, queridão. Tudo de bom. Boa noite aí. Boa ministração. Provavelmente vai ministrar e ainda fique com Deus. E quinta-feira nós estamos juntos. Até quinta-feira. Um forte abraço. Deus abençoe em todos. Deus abençoe a todos. Isso. Até logo. Até logo. Bom, pessoal, nós tivemos aí um bate-papo muito legal com o Bispo J.B. Cavalho e você venha participar conosco a partir de quarta-feira. Nós já vamos estar aí na Conferência Global e você que vai participar presencialmente. Vai ser um prazer ter você conosco. E você que vai participar online e faça as suas inscrições. Participe aí conosco. Será um momento muito especial. Bom, normalmente nas minhas lives eu sempre me permitia ter um momento e dar um alô. Ouvir aí um alô de alguém. Ok? Entrar na sua casa aí e aproximar de você. E se você quer aí interagir comigo, vamos lá. Faça uma solicitação e eu chamo você para conversar aqui rapidinho para mandar um abraço para essa turma. Diz aí eu quero participar. Coloque aí e eu te chamo agora se assim você desejar. ok? Manda aí para eu ver se você quiser a gente conversa aqui rapidinho. Você manda um alô. Isso. Vamos lá. Deixa eu esperar para ver se tem alguém que deseja. Aí tem gente falando conosco lá da Alemanha. Isso eu quero. Vamos lá, Adriele. Cadê aqui? Cadê? Cadê? Transmitir ao vivo. Vamos ver. Aguardando. Aguardando, conectando. Vamos lá. Boa, boa, boa. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Adriele está falando de onde? Eu falo de Rio Bananal, Espírito Santo. Opa, capixaba, terra boa. Isso mesmo. Isso aí, terra de meu. Passou para mim, falou, quer cumprimentar a turma, pergunta, cachorro da live. Uma. Pastor, é incrível o momento que nós temos vivido com Deus. Como nós temos tido a oportunidade de nos aproximarmos dele nesse momento em que no início da pandemia parecia ser uma aflição que não ia mais acabar. A gente não sabe, parece que tudo tinha chegado ao fim e os laços foram cada vez se apertando mais e hoje a gente tem a oportunidade de estar em casa com a família de joelhos, orando, buscando mais a face de Deus, essa intimidade tão grande com Deus e isso talvez tenha sido o que mais tem me chamado a atenção nesse momento que nós estamos vivendo. Olha, sem dúvida, deixa eu te falar uma coisa, nós ouvimos muitas histórias de divórcio, de famílias em crise, porque simplesmente o sucesso é mais recatado, é mais tímido que o fracasso, o fracasso é mais barulhento, mas com certeza para todas essas crises que estamos vivendo, as famílias nunca estiveram tão unidas, nunca se aproximaram tanto. só que como eu disse, o sucesso é meio caladão, certo? Fala pouco e o fracasso às vezes por causa da dor do fracassado, ele acaba expondo a pureza de sua dor. Mas eu concordo com você, estamos vivendo momentos sensacionais para interagir e melhorarmos os nossos relacionamentos familiares. Que Deus abençoe, aí foi um grande prazer falar com você, viu? Boa noite. Amém, pastor. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, gente. Eu vou falar aqui com mais uma pessoa. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu falo com o Denilson. É isso? Vamos lá. Denilson Santos está vendo-se. Conecta aí, Denilson. Conectando. Conectando. Vamos ver se o Denilson vai falar conosco. Glória a Deus. Denilson, não estou... Está conectando e não está conectando. Vamos lá. Eu, 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 eu. Vamos lá. Já falei com uma mulher e queria agora bater um papo com um homem. Fala aí comigo, aí. Ô, mãe, tem mais mulher do que homem aí? Cadê? Cadê o Tiago? Vamos embora, Tiago. Eita, Tiago. Vamos lá. Tiago Félix. Vamos aí, Tiago. Vamos ver se com você dá certo. Vamos lá. Vamos embora, Tiago. Estou aguardando aqui conectar. Vamos embora. Desconectando. Vamos embora, Tiago. Boa noite. Opa, pastor. Tudo bom? Graças e paz. Graças e paz. Está falando de onde? Estamos aqui no... Aqui no Nobres, Mato Grosso. Opa, rapaz. Que legal. Longe demais, pastor. É. A tecnologia nos aproxima. Que legal. Que local bonito aí. O senhor vê, né? Uma honra, um prazer estar falando com o senhor, viu? Para mim é uma honra. Muito grande. Fala para mim, de onde é? Qual é o local? Nobres. Nobres, Mato Grosso. Mato Grosso. Isso aí. Nobres. Nobres. Cidade Nobres. Você estava participando conosco aí da live ou só entrou agora? Entrei de relâmpago aqui. Peguei o celular, chamou, bipou aqui a mensagem que eu sigo o senhor que estava na live e cheguei no final. E tive a honra, graças a Deus. Um grande abraço, meu amigo. Deus abençoe aí você, viu? Foi um prazer falar contigo. Prazer todo meu, viu? Que Deus abençoe você e sua família. Obrigado. Tudo bom para você também. Um abraço. Legal, tá vendo? Isso é muito legal. É muito joia. Vamos ver aí. Tem gente aqui. Vamos lá. Mais um só aí, porque não dá mais tempo. Isso, eu quero participar. Vamos lá. Se você quer participar, vamos ver. Vamos lá. Rosana. Vamos lá. Vamos ver. Aguardando conectar. Conectando. Vambora. Boa noite. Graça e paz, pastor. Boa noite. Graça e paz. Sou de Cáceres, Mato Grosso. Ele já tinha aí, Mato Grosso, terra boa. É. Eu gosto muito de ouvir suas lives, viu, pastor? Isso é uma benção, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Só entrou para dar um alô aí para a turma? Foi isso? Boa noite, viu? Boa noite. Deus abençoe a sua casa, sua família. Amém. Percebo. 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 Vamos lá, gente. Ô, Jesus. É tanta gente pedindo para falar, né? E aí, o horário está chegando aqui. Isso. Bom, gente. Eu vou ter que terminar aqui. Certo? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Excelente final de semana. Esse restinho de feriado aí na sexta-feira. Tá certo? Tudo de bom a todos vocês. Um grande abraço aí a todos. Graça e paz. E aí, o horário está chegando aqui na sexta-feira. E aí, o horário está chegando aqui na sexta-feira. E aí, o horário está chegando aqui na sexta-feira. E aí, o horário está chegando aqui na sexta-feira.